Senhoras e senhores, esse é o Nordestando e está começando agora mais um Nordeste News! Tá dançando agora? Agora tô dançando. A gente dança jurando que o editor vai botar uma música e ele nunca botou. Fica só estranho mesmo, né? Sem nada. A minha igreja não permite, não, dancinha. Parece a Zilu Camargo dançando sem ritmo. Bora. Tá bem, tá bem. Tá, tá. Aí acorda todo doído da coluna. Para. Vamos comentar as notícias que aconteceram no nosso Nordeste. Bora! Primeira notícia de hoje. Motorista de Kombi tenta dar susto em pessoas que estavam sob passarela fere dois e fogem sem prestar socorro. Era a minha avó que tava dirigindo essa Kombi. Aí ela viu que o povo do ponto tava com soluço aí ela foi dar um sustinho pra passar o soluço. Não, minha Kombi. A Kombi, bicho. Feriu dois, aí dois estão na UTI e ela deu PT. Ela deu PT depois ou antes do acidente? Já era patentado faz tempo. Caralho, Joselito do caralho. Mas logo não tem a menor noção. Vamos fazer uma brincadeira? Qual? Toca fogo na casa da tua mãe. E assim, às vezes até bom que ele não prestou socorro. Porque olhando pelo estado da Kombi, rapaz, se o cara vai atropelado no caminho do hospital ele pega tétano ainda. Aí ele fudeu. Ah, esse aí pode dizer, nossa, quase morri de susto. Ele tá de cósmico, eu tô jurando que ele vai falar alguma coisa. Como é que uma Kombi dá susto? Deve ser a buzina. Ué! Ué! Eita porra! Olha a porra! Onde eu morava tem umas Kombi que tem uma buzina assim. Tava um susto do cara e do nada a buzina da Kombi era... Ué! Meu irmão! Era um susto da porra as Kombi Sai da frente! Você lembra? Sai da frente! Com os cachorrinhos assim, ó. E lá em Recife, não sei onde é que é, os Combeiros também que ficavam nas Kombi, ele ficava do lado e fora da Kombi assim, meu irmão, o maluco todo pra fora, assim, parece que ele tava windsurf na Kombi, ele assim, ó. Só no windsurf da Kombi, com as notas tudo dobradas aqui no meio do dedo, Era mesmo, era mesmo! Parecia o Wolverine de São Mateus. E os fila da puta sabiam cada nota que tava na mão, né? Era um monte de nota aqui, aí o cara, troco de dois reais, ele... Uma só que ele puxava já tava certo. Certinho. Era. Prática. E os caras botam o cinto da Audi na Kombi, porque aí agora vai enganar. Agora, porra, ei! Botou o cinto da Audi, fica bom. É a mesma coisa botar silicone na Gretchen. Não resolve, você tá entendendo? Teve uma piada que eu vi no carro da Kombi, que ele parou, aí a mulher falou assim, ó, tem como ir sentado? Aí ele olhou e falou, ah, oxi! Vai passar a noite em pé que é ir aqui sentada. Porra! É, é luxo. É luxo, você fala. É luxo. Lá, eu morava em Maceió, né? E aí, lá em Maceió... Não é nem piada, tá? Só vou contar um caso mesmo. Não, fica tranquilo. Não, não. Eu morava em Maceió. Eu morava em Maceió, aí eu tava no ponto de ônibus, aí passavam os homens da Kombi assim, aí falavam, finado Jacintinho! E eu achava que estavam falando de alguém, do finado Jacintinho, né? Do homem que morreu. Sim. Mas não era, era final do Jacintinho, que era um bairro. Falava, gente, o que é isso? Finado Jacintinho. Eu falava, ô tio, por que ele chamou tanto por um morto? Eu não sabia. Finado. Finado Jacintinho. Eu tinha lá em Recife, que os caras passavam, é clássico, né? Quando eu morava em Candeira, tinha... Piedade, Candeira, Barra de Agara, 70, pega vale, bora, legal! Os caras davam um grito. E era isso aí, muito rápido, os caras, muito rápido. Era muito rápido. E todo mundo entendia. Piedadeira, cadê Barra de Agara? Ele pegava, vai, 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 vai... Eu falei, quanto é? Aí dentro, de quê? Aí dentro, aí dentro, aí... O nordestino fala rápido, né? O nordestino... Tu é ruiva, porra. Tu tá mais pra cavalo de fogo do que... Vamos pra próxima notícia. Vai. Próxima notícia. Dale! Não sei o tempo. Agora. Instrumentos musicais são furtados de igreja em Arapiraca. Ô, gente, peraí. Por que as notícias são tudo de Maceió, de Arapiraca? Tudo de Alagoas? Eu não tô entendendo. E é culpa nossa. Aconteceu. Não faz jeito que causou isso aí, não. Mas aí a pessoa bota Pernambuco pra procurar. Precisa botar só Alagoas. É sacanagem. Já teve tanta de Pernambuco. Ainda bem comparado com Palmeiras. Agora tá Arapiraca. Beleza. Paraná, Alagoas é a Rússia brasileira. Tem umas coisas malucas que acontecem lá. É o povo transando com o cachorro. As doideiras do caralho. E eu gosto de Alagoas. É uma doideira que às vezes tu olha e tu fala, que privilégio estar assistindo. Um maluco casando com o próprio bode. A coisa... O povo gosta. O povo gosta. É maravilhoso. A minha indagação é, quem é que respeita uma força-tarefa de amarelo e preto? Realmente. É o camburão do Criciúma. Meu tigrinho! Tá preso! Você tá preso! Vou te prender na Série C para sempre! Ai, eu amei. O pessoal roubou o instrumento musical da igreja. Porra, é muita funeragem. Pode esperar. Três meses vai estar aí. Forrozão, depois peço perdão. Não, eu acho que quem roubou foi o povo da Macuba para botar... Para botar... Forrozão Umbanda. Se bem que a gente não sabe também. Legião Umbanda. Legião Umbanda. Religião Umbanda. Religião Umbanda. Religião Umbanda. Às vezes... Eu não sei qual é a igreja, mas vai depender da igreja também, né? Ladrão que rouba ladrão. Ótimo. Não sei qual é a igreja. E quando teve Maria... Fechou. Exatamente. Estão falando na questão de evitar processo, supostamente... Na questão de piadas. A igreja do senhor pode ser maravilhosa aí. O senhor que está querendo processar, mas eu não conheço. Então, para o propósito desta piada... Tu rouba o fiel e come puta. Para o propósito da piada. Não estou falando que é verdade. Corta essa. Logo hoje que veio a excursão dos evangélicos. Corta essa. Não, se for dos evangélicos... Você vai então... Foda-se! Querem saber. Não, não. Roubaram os instrumentos do cara. Estou dizendo que ele rouba os outros e come puta. Brincadeira. Nem sei qual é a igreja. Tá, mas... Papai de Cristo. Mas foi do padre, não foi do padre? Foi do padre. Ah, não, é de igreja. É igreja, de igreja, de igreja. Ah, precisa ser do padre. Ave Maria. É, o padre era de segurança, né? Mas não tem muita moral. O cara vai roubar ele e fala... Ah, 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 ah! Vamos pra próxima. A não ser que fosse um demônio, não ia adiantar muito. Meu Deus. Vamos pra próxima antes que o processo venha. Niwagra, nosso leolins brasileiro. Queria dizer que eu não tenho nada a ver com as piadas ditas pelo Niwagra. Quem é? Apesar de estarmos no mesmo palco, ele é ele, eu sou eu. E eu sou crente, eu não faço piada desse jeito. Deus ama sorrisos, tá? Tá vendo? De novo, Alagoas. Alagoas, Arianna. Estadão, Alagoas. Homem rouba carro de padre de Alagoas e distribui 10 mil reais para a população de Caruaru. Tava cheio de dinheiro o carro. Pensa num dinheiro abençoado. Ajudou muita gente. Esse ladrão é o Robin Hood brasileiro, né? Tirando do rico pra dar pros pobres. Não, esse carro aí era um instrumento da outra igreja, ele vendeu. Ganhou 10 mil. Passou de estado. Aí lavou. Ele falou doação, caralho. Gente, isso é intolerância religiosa, não pode fazer essas piadas. Foi um padre que roubou outro padre e foi roubado pelo outro padre pela população. Toda a conspiração que tá acontecendo isso aí, meu irmão. Isso aí é muito doido isso aí. Black Mirror. Tá vendo? Alagoas tá na moda, então. De Alagoas pro mundo. Vamos pra última? Vamos pra última. Última notícia do dia. Vamos lá. Última notícia de hoje. Ceará. Graças a Deus é outro lugar. Senhor, amém. Tem cearense aqui, hein? Na tua terra. Iiii! Aí dentro. Homem é preso por tentar matar vidente que disse que ele ia para a cadeia. É! Ele tá certo! É! Não, ele tá certo! Porque se ele mata a vidente, é no futuro. Ele matou, não acontece mais. O título da matéria não precisa a gente comentar. Não precisa. Gente, vocês lerem a matéria toda porque eu queria pegar o contato dessa vidente. Eu preciso. Porque se eu for olhar, ela tava certa. Certíssima? Tava certa e... Acho que até hoje ele tá na cadeia sonhando com a voz do vidente. Eu avisei. Eu disse. Vixe, os caras presos com ele. Tá preso? Segura minhas bolas de cristal. Do nada. Acontecem coisas horríveis nas prisões brasileiras. Isso é muito bom. O cara foi preso. Vocês não sabem se era um vidente, uma giota. Tá bem confuso. Se não pagar, tu vai ser preso. Tô dizendo. Olha, eu nunca tenho esse vidente aí também, que nunca tem um vidente morando no jardim. Sempre um... Casa na puta que pariu. Toda fundida a casa. Eu estou vendo o teu futuro. Fala, por que que tu não mexe no teu, linda? Você tá precisando mafiar. Senhoras e senhores, esse foi o Nordeste News de hoje! Eita, porra! 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 Eita, porra!